Fala galerinha do YouTube, quem tá falando é o Fabrício pra mais um vídeo e hoje nós estamos aqui no Roblox, isso mesmo, pra gravar aquele vídeozão de Roblox. É, eu fiz uma live agora há pouco, só que não deu muito certo, porque só foi uma pessoa nela, então, não deu muito certo. Aí, após isso, eu vim gravar esse vídeo, porque eu tô viciado nesse jogo. E aí, já vai se inscrever no canal pra se tornar um NIFA, se tornar um NIFA. E se inscreve no canal do Alucard Gamer, que é o Osário, pra estar ajudando lá e pra ajudar ele a chegar a 10 inscritos. A gente tem que chegar às 50 e ele tem que tirar os 10. Então, já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like e deixando seu comentário de que a gente pode gravar. Bora, tá? Aqui. Opa, boa posição. Opa, opa. Opa, qual é umんです? Na, eu vou subir. Resistir. Opa, e isso é ser autórum. Tá é um barro. Tá é um barro. Tá é um barro. E aí E aí E aí Ganhamos! Galera, eu vou colocar aquela musiquinha marota e já volto com vocês! Bora! Olha, que surpresa! Começou, aí já era, hein? Deixa eu só abaixar essa música. Eu acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Beijo, cara, tá bem? Tchau, 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 tchau! Tchau? Tchau, 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 tchau! E aí BAM 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 Matou, 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 matou. Boa. Atrás Vai morrer Galera, eu vou ficando com o vídeo por aqui Muito obrigada a todos vocês Eu vou acabando o vídeo cedo Por causa que eu tenho que viajar agora Então, falou Tchau